O que eu mais tenho gostado é das atividades mesmo, que você tem a parte teórica e depois você vem e tem a teoria e tem a prática também. Isso faz com que a gente saia daqui e consiga levar para o nosso dia a dia e aplicar. Quando eu fiz a primeira formação, eu saí do primeiro módulo, que eram os quatro dias, no dia seguinte, que era uma segunda-feira, eu já tinha reuniões de trabalho e já consegui aplicar isso. Eu vou levar muita coisa positiva, né? Assim como eu trouxe do PCC e principalmente é uma mudança de foco. A gente deixa de ter o foco no problema e passa a ter o foco na solução. Isso o PCC trouxe muito para a gente, né? Que foi a primeira certificação e agora no líder eu vejo uma diferença que você não precisa ter o embasamento teórico do coach em si. Você precisa ter uma postura, que é o que o Sulivan fala muito, que é ter uma postura coach. Não é ser necessariamente um coach. O Sulivan é fantástico como professor. Eu vejo que ele traz muita experiência para a gente durante as aulas, né? Então, as sessões que ele consegue conduzir com a gente nas atividades. Então, fantástico. Hoje eu estou fazendo o líder coach com ele, mas já fiz o primeiro, né? Que é o PCC com o Mike e os dois são fantásticos. Sou fã número um. Sempre fui muito bem atendida na Slack. Antes de fazer qualquer formação que eu já fiz aqui dentro da Slack, eu pesquisei muito no mercado, vi outras empresas e, sem dúvida, a Slack me conquistou mostrando o diferencial sem denegrir imagem de concorrente nenhum. Tchau. 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 Tchau.